Muito bem, então, posto isto, vamos ouvir alguém que também tem muito a ver com a RTP. É verdade. Porque foi aqui que de alguma maneira, enfim, foi para o sucesso. Já há uns 10 anos, não estou em erro. Uns 10 anos já? Sim, sim. Olha, e ele é um homem sem medo, chama-se Rui Drummond, vejam lá. Eu sei que ainda é muito cedo para saber de nós, ainda é muito perto do final. Mas sei que mesmo longe do que foi para nós, é nós, o que está longe, é o ideal. Por mais que o tempo passe leve e traga tudo o que leva agora, já não volta mais. Por isso a memória do que fomos e ainda somos em sonhos, tão irreais. Porque eu tenho medo Que agora não me queres como eu te quero tanto. Porque eu tenho medo Que agora já não saibas como eu acredito tanto. Porque eu tenho medo Que já não queres saber de mim Do pouco, do do nada que restou de nós Restou ainda alguma coisa mais. Ainda que já seja tarde para dizer o que quero dizer Ainda dói-me mais Porque eu tenho medo Que agora não me queres como eu te quero tanto Porque eu tenho medo Que agora já não saibas como eu acredito tanto Porque eu tenho medo Porque eu tenho medo Porque eu tenho medo Que já não queiras saber de mim E é É tão natural mudar a fim Poder mudar o fim Sei perceber que a incerteza estava em mim porque eu tenho medo Porque eu tenho medo que agora já não saibas como eu acredito tanto Porque eu tenho medo que já não queiras saber de mim Eu tenho medo que seja assim Que já não queiras saber de mim Eu tenho medo que seja assim Grande Maia Muito obrigado O álbum vai ser todo assim Também por este caminho mais ou menos Bem mas é super chill out Aquela coisa Estarmos ali Mas eu gosto muito também desta tua deste teu rumo não é? Daste aí à procura das coisas também Demorou Demorou Também tive ter um investimento pessoal não é? Hoje em dia tem de ser assim E agora tenho tido um apoio enorme da N Music da Music Box Este tema está a ser lançado digitalmente É muito bonito O que é que isto quer dizer digitalmente? É pelo só bocado Estou muito fluido Ah ok Sim Pode dizer Lanças-se primeiro o single A estratégia é essa e depois depois do verão se os quiser o álbum Muito bem Isto acho que já me estou a imaginar uma praia ali Essa ideia Santa Cruz Pode ser? Pode ser Santa Cruz Ou mesmo Estádio da Luz apoiar a nossa seleção É verdade Sexta-feira Sexta-feira Vê lá Dia 7 de junho A RTP vai lá estar A aldeia de Santa Susana também vai lá estar Eu também vou lá ver Leve a sua família e divirta-se Vamos apoiar a nossa seleção Eu vou lá ver Rui Um abraço Espero que escolhas o Portugal no Coração para lançar o disco Está bem? Vamos ver o que é que vai acontecer Com a cada forma Mas vamos curtir muito ao som deste single Obrigado, mulher Obrigado, obrigada Vamos lá? Já estamos connosco o doutor Vamos ao histórico Olá, doutor Bem-vindo Ah, boa tarde Tudo bem?